Eu sempre ritualizei o mesmo percurso para ir ao trabalho, até que um dia decidi fazer diferente, estava cansado do marasmo contundente, repetiria o mesmo trajeto, mas dessa vez iria pelo outro lado da rua, o lado esquerdo. Logo que comecei a caminhada me deparei com um bilhete de loteria jazido no chão da calçada, nem precisei conferir os números, tive o pressentimento de que seria sorteado, pensei que aquele era o meu dia, o grande dia. Seguiu para mim, subiu para os bássaros, o tempo estava bom, e eu estava dentro do horário, até que dobrei a esquina e fui surpreendido por uma moto com dois indivíduos, era um assalto, reagi e tomei um tiro na espada, estou ditando isso como depoimento, acordei a pouco do coma, estou tetraplástico e me disseram que sou mais novo milionário. Legenda Adriana Zanotto